Eu sou acadêmica de enfermagem da OEA e eu quero dizer que a pessoa que eu acabo de falar, ela não representa o pensamento desse manifesto, porque esse manifesto, ele está aqui em prol de uma casa, não é de político de A ou de B, mas está em abertura do Hospital Padre Colombo, que para nós acadêmicos da OEA é um campo de estágio e também é uma preocupação, porque tem funcionários aqui que dependem desse salário e também se disponibilizam a cuidar das pessoas. Então já imaginou a precariedade de só um hospital, Jofre Coen ficar super lotado, sobrecarregado, não ter estrutura, então a patologia é só no Padre Colombo, Raio X também é só no Padre Colombo. Então, essa moça não nos representa porque de vir aqui, externa o sentimento dela, aproveitar o rompido para fazer politicagem, isso é inadmissível. Aqui está o apartidarismo, nós não estamos aqui para defender a OEA, porque a questão aqui é clara, o governo do Estado, ele não repassou essa verba, isso é um problema que já vem se estendendo, não é de hoje, então nós precisamos que essa casa, que ela faça alguma coisa, porque vocês que estão aí, foi porque nós colocamos vocês aí, então nós precisamos da influência do prestígio que vocês muitas vezes colocam, que tem influência com o tal governador, com o tal ministro, com o tal senador de tal, que vocês usem isso a favor da população, porque nós estamos cansados de só ter esse retorno quando queremos, quando vocês querem e voto. Então vem aqui uma frase para não falar, todas essas pessoas que estão aqui não deixaram a universidade, não deixaram as suas casas à toa, elas estão aqui em prol de uma causa, a reabertura do Hospital Padre Colombo, porque senão vai se instalar um caos, mas se vai fazer isso. Então que fique claro que esse movimento é legítimo e não é politiqueiro, porque aqui não está em questão o Poder Executivo, aqui está a irresponsabilidade do governador que não repassou a verba para o Paraná de Paraná. Obrigado.